Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Esta semana vamos trabalhar o capítulo 12, Sistema Sensorial. Peguem a apostila e esse capítulo começa na página 46 da apostila 2, tá? Nós vamos começar aquecendo, né? Vocês têm aí uma tirinha. Nessa tirinha, vocês vão ver que órgãos que estão sendo citados aí nessa tirinha, certo? Então, para viver no esgoto é preciso ter boa visão, boa audição, bom olfato, eu dispenso. Então, do que a tirinha está tratando? Quais são os órgãos dos sentidos que estão sendo citados aí? Então, a gente tem, aliás, o que não foram citados. Então, a gente tem o tato e o paladar. Depois, nós vamos ver, né? Pensando nisso. Percebemos ou captamos os estímulos externos, como sons, temperaturas, odores, luzes, etc. Porque possuímos órgãos sensoriais. Tais órgãos dos sentidos colhem sinais vindos do ambiente e os enviam pelos nervos até o cérebro. Uma central que interpreta e traduz tais estímulos em sensações. Então, essa é a função dos órgãos sensoriais. São eles que nos colocam, tá? Uma relação entre o meio ambiente. Por quê? Porque esses órgãos captam todas as informações do ambiente, levam até nós, os nervos sensoriais vão levar até o cérebro, o cérebro vai interpretar, nos dando a informação, tá? Então, eles nos colocam em contato com o meio ambiente. Em sua opinião, qual a importância desse sistema para o ser humano? Então, a importância é que os órgãos dos sentidos, o sistema sensorial, ele vai fazer com que a gente perceba o ambiente, tá? Bom, daí nós vamos falar do primeiro aqui, que é a audição. Equipamento auditivo capta estímulos como sons por meios de ondas transportadas pelo ar as ondas sonoras. Tal equipamento é formado pela orelha externa, a média e a interna. Então, a gente vai ver que tem um desenho aqui embaixo na apostila. E está nos mostrando a orelha externa, a média e a orelha interna. Então, vocês vão ver aqui que nós temos o meato acústico externo, aqui a membrana timpânica, a orelha interna e o nervo auditivo, tá? Bom, vamos falar da orelha externa. Então, compreende a orelha propriamente dita que na espécie humana não é tão móvel ou passível de movimentos como em outros animais, porém recebe e direciona as ondas sonoras. Então, aqui, ó, ela vai receber as ondas sonoras, né? Vocês vão estudar a parte de sons mais tarde, acredito que no nono ano. E vocês vão ver que o ar, ele vai trazer as ondas sonoras aqui, ó, que ele vem por meio de ondas. Quando ele chega aqui, ele vai para o meato acústico. E aqui, ele desembocam, né, nesse meato acústico, a gente tem glândulas de cerume, que a função do cerume, daquela cera, ele é reter as impurezas. E ele vai terminar aqui na membrana timpânica. A orelha média, né, que é essa parte aqui, ó, nós vamos falar da orelha média. Ela é um pequeno recinto, tá? Então, a orelha média é um pequeno recinto que conduz estímulos sonoros para a orelha interna. Tem início na membrana timpânica, olha a membrana timpânica aqui, que permanece esticada como couro de um tambor. Ligada a essa membrana, encontramos o primeiro ciclo da audição ligado em cadeia exclusiva de mamíferos, que é o martelo, depois a bigorna, depois o estribo. São os três menores ossos do corpo humano, tá? E ela está unida, tá? Na parte aqui, ó, ela tá unida à janela oval. Há uma comunicação da orelha média com a tuba auditiva, que mantém a cavidade cheia de ar. Então, ela mantém a cavidade aqui cheia de ar, tá? Então, quando a gente desce uma serra, quando a gente vai para o litoral, a pressão atmosférica aumenta, porque a gente está subindo de uma maior altitude para a menor altitude. Portanto, torna-se maior a pressão sobre a membrana timpânica, via canal da orelha externa. Então, a pressão de fora é maior do que a nossa aqui, ó, interna. E isso produz uma surdez temporária, até acontecer o equilíbrio da orelha externa com a orelha interna. Para que isso não aconteça, basta descermos a serra conversando, pois abrindo a boca, a pressão do ar que sobe pela tuba auditiva, né, aqui pela seta aqui, ó, até a orelha média compensa a pressão externa do ambiente, tá? A orelha interna, a orelha interna, a gente vai falar deles aqui, ó, ela é formada por um corpo rígido e oco, cheio de líquido, compreende os canais semicirculares, ou urtículo, e a cóclea, ou chamada de caracol, onde fica o órgão auditivo, denominado órgão espiral, que é ligado ao nervo auditivo. Os canais semicirculares da orelha interna relacionados ao equilíbrio são preenchidos por um líquido que banha células especiais e que desse modo informam o cérebro sobre a posição e os movimentos da cabeça e do corpo, tá? Então, aqui, ó, nesses canais aqui semicirculares. A função auditiva. As vibrações sonoras, elas se propagam pelo ar. Elas vão se propagar pelo ar e faz vibrar a membrana timpânica. Essas vibrações são transmitidas pelo ciclo da orelha média, que pressionam a janela oval do urtículo, aumentando a pressão do líquido interno. Isso transforma em estímulos ao órgão espiral que conduz ao cérebro pelo nervo auditivo preso ao caracol. Então, é assim que nós temos a audição. Mas precisamos também cuidar da nossa audição. Sons que passam de 80 ou 90 decibéis, ou decibel unidade de medida, que medem a intensidade dos ruídos. Tá? Então, sons que passam de 80 ou 90, ela já é uma ameaça ao ser humano. O ruído de automóveis, aviões e de outras máquinas modernas são um risco permanente para a nossa audição. Além de provocar alterações no sistema nervoso, na pressão arterial e outros distúrbios. Um conjunto de ROC, por exemplo, pode alcançar 140 a 160 decibéis. Intensidade de som muito agressiva para nós. Principalmente se for constante e se utilizarmos de fones de ouvido. Outro cuidado que nós devemos ter com a nossa audição é não introduzir nada no meato acústico externo. Como hastes flexíveis, cotonetes ou pralinetes. Para alguma limpeza. Além de empurrarmos o cerume para dentro, podem surgir infecções ou até acontecer o rompimento da membrana timpânica. Para cuidar dos problemas relacionados à audição, devemos procurar o médico especializado. O otorrinolaringologista. Então, quando a gente for limpar o ouvido, a gente não coloca o cotonete lá no fundo. A gente só limpa a parte externa do nosso ouvido. E a cera, o cerume, a gente vê que ele vai reter impurezas no nosso ouvido. Bom, agora vamos falar de outro órgão sensorial. A gustação e olfação. A língua é um órgão gustatório. Que recebe estímulos externos como substâncias que estimulam as papilas gustativas presentes na língua. Então, se a gente for olhar a língua, a gente vai ver que está cheio aqui de papilas gustativas. E é importante lembrar que as substâncias são percebidas quando são dissolvidas para serem analisadas pelos receptores gustativos. Então, a hora que a gente começa a mastigação, que começa a dissolver a substância, as papilas gustativas, que são os receptores, eles vão perceber o doce, o azedo, o amargo, o salgado. Então, a gente vê que na língua aqui, ela tem regiões. Por exemplo, o doce é percebido aqui, o salgado é mais aqui, o azedo aqui, e o amargo é aqui no final da língua. Então, essas papilas, elas percebem o sabor e vai mandar esses estímulos, essas impressões, para o cérebro, por meio dos nervos transmissores. E ali os sabores vão ser interpretados. Então, o cérebro vai interpretar o sabor que você está comendo. Quando estamos gripados, nossa língua pode ficar coberta por um muco, que impede a percepção dos sabores. Partículas ou moléculas de um perfume, eles vão penetrar pelas narinas e são detectadas na cavidade nasal por uma mucosa olfativa. Então, aqui, as fossas nasais, as ramificações nervosas e o nervo alfativo. Então, o que acontece? A hora que você está sentindo o cheiro de um perfume, ele vai aqui, aqui, na mucosa olfativa, está cheio de nervos. Então, ele vai detectar aqui e vai mandar informação para o cérebro, onde o cérebro vai interpretar o cheiro que você está sentindo. Do mesmo modo que o paladar, um estado gripal prolongado, faz a mucosa olfativa e as terminações nervosas fiquem recoberto por um muco. E daí vai dificultar a percepção de qualquer odor. Agora, nós vamos para o outro, o tato. Podemos dizer que o órgão sede, responsável pelo tato, é a pele. Em toda a extensão do nosso corpo, existem receptores sensitivos, pequenas estruturas responsáveis pela percepção de pressão, dor, calor, frio, o áspero. Nossa pele, ela é formada por três camadas. Então, nós vamos ver aqui a camada mais superficial, que é a epiderme, abaixo a derme e aqui a tela subcutânea, ou tecido adiposo. Então, aqui na epiderme, ela é externa, formada por várias camadas de células mortas, exceto a última, que é geradora de novas células, pois as camadas mortas são periodicamente substituídas. Áreas de maior atrito, como palma das mãos, planta dos pés, cotovelo e joelhos, tem epiderme mais espessa, pois o atrito provoca a produção da queratina, uma proteína. Na derme, ao contrário, ela é muito vascularizada. A gente vê que já tem vasos sanguíneos. Ela tem as glândulas sudoríparas, que vai produzir o suor, as glândulas sebáceas, que vai produzir o sebo, que vai impermeabilizar a pele. Ela é formada também do folículo piloso, que é o pelo. As glândulas sebáceas e as sudoríparas abrem-se na superfície da epiderme, enquanto as primeiras, então essa daqui, vai liberar o suor, essa daqui, que o suor vai ajudar a regular a temperatura do corpo, as sebáceas produzem uma substância oleaginosa, que vai lubrificar a pele. Bom, depois, nós vamos ver aqui que tem, conectando, vocês vão dar uma lidinha, falando da produção, né, que o sol produz os raios ultravioleta, né, ultravioleta e UV, vocês vão dar uma lida nesse, conectando aqui. Daí, nós vamos falar do último, que é a tela subcutânea ou tecido adiposo, né, ele vai oferecer uma proteção mecânica, proteção térmica, quanto calor, reserva de alimento e energia, uma vez que é formada por tecido adiposo, que armazena gordura. É bastante desenvolvida em pessoas obesas, então, pessoas obesas, animais que costumam resistir ou se submeter a baixas temperaturas do ambiente onde vivem, como focas, elefante marinhos e muitos outros, a gente vai ver que eles têm, né, a tela subcutânea ou tecido adiposo bem desenvolvido. Agora, vamos falar da visão. A visão é um órgão, né, do sentido, que permite perceber tudo o que existe e nos rodeia. Desse fenômenos oferecido pela natureza, a tudo que foi criado pelo homem. Colocados frontalmente em cavidades do crânio, temos dois olhos. Cada bulbo do olho está encaixado em uma cavidade óssea, chamada órbita, e é revestido por três capas ou túnicas. Então, a gente vê aqui, né, quais são essas partes aqui do olho, né? Então, nós temos aqui, olha, a pupila, a lente, músculos, a retina, a coroide, esclera, nervo óptico, o ponto cego, corpo vítreo, a íris, a conjuntiva, a córnea, o moracoso e a pupila, voltando aqui, né? É assim que é o nosso olho. Bom, vamos falar do primeiro, a esclera, né? O primeiro aqui, a esclera. Essa daqui, ó, a esclera. É a mais externa e branca, tornando-se delgada na região anterior, recebendo o nome de córnea. Então, aqui, ó, ela vai receber o nome de córnea. Revestindo a córnea, a face intéria das pálpebras, há uma fina camada à conjuntiva. Então, aqui, ó, conjuntiva. Quando infectada por um vírus ou bactérias, adquirimos uma conjuntivite infecciosa. Então, a conjuntivite é a infecção aqui dessa conjuntiva, essa membrana aqui, ó, certo? Por isso, devemos evitar o contato dos olhos com mãos sujas e, periodicamente, lubrificá-los com colírio prescrito por um oftalmologista. A coroide, essa outra aqui, ó, é uma camada do meio e forma um disco colorido ou pigmentado na região anterior, a íris. Então, aqui, na região anterior, ela é a íris, né? Sabemos que a pigmentação da íris é determinada geneticamente. Na íris, há um orifício regulável por onde passam os raios luminosos para dentro do bulbo do olho. É a pupila ou menina dos olhos. Então, aqui, ó, é a pupila. Então, a gente tem a íris, né? Olhos verdes, castanhos, né? Olhos azuis. Então, a gente vê que ela é determinada geneticamente. Mas aqui, tá? Ela vai ter um orifício por onde vai entrar a luz e ela é chamada de pupila. Quando tem pouca luz, né? À noite, a gente vê que a pupila está aumentada para deixar entrar mais luz. Quando está muito sol, muita claridade, essa abertura diminui, para diminuir a entrada de luz, tá? A pupila é sempre escura, pois não há claridade dentro dos olhos, tá? Bom, aí, na página, na outra página, a gente vai ver que tem, né, um desenho aqui. A íris, a pupila, a córnea comberta pela conjuntiva, os cílios, supercílios, a glândula lacrimal, pálpebra, canal lacrimal, tá? A retina é a membrana interna, com irrigação sanguínea e sensibilidade a estímulos de luz. Ali, existem dois tipos especiais de células. Cones, menos sensíveis à luz, identificam as cores. E os bastonetes, que são mais sensíveis à luz, identificam o claro e escuro. Formas e movimento. O ponto cego na retina não capta nenhum estímulo luminoso. Daí o seu nome, tá? Bom, a formação da imagem. Como se forma a imagem? Os raios luminosos, então, aqui tem um desenho aqui, ó, tá? Os raios luminosos atravessam a córnea, parte anterior e transparente da esclera, passam pelo humor acoso, líquido transparente que preenche a câmera, câmera anterior, entre a córnea e a íris, depois pela pupila, que é um orifício, pela lente, que é biconvexa e ajustável por músculo. Depois de atravessar a lente, os raios luminosos entram pela câmera posterior, preenchida por uma gelatina transparente, o corpo vítreo, e alcançam uma minúscula depressão na retina, a mancha amarela ou fóvea, onde é formada a imagem e enviada ao cérebro pelo nervo óptico. Então, formou aqui, ó, a imagem. O funcionamento dos nossos olhos é semelhante ao de uma máquina fotográfica, pois na retina, a imagem forma-se invertida. Uma vez endereçada ao cérebro, ela se torna direita e aquilo que vemos é a interpretação do nosso cérebro ao estímulo luminoso, ou a imagem que chega até a retina. Então, formou a imagem, tá? Veio aqui. Como ela vai ser formada aqui na retina? Ela vai ser formada invertida, tá? Olha aqui, ó, ela tá de cabeça pra baixo. Só que daí o nervo óptico vai mandar para o cérebro, quando chega lá no cérebro, a imagem, ela é interpretada. E aí, ela fica bem direita, ela se torna-se direita. E vem a interpretação, né? Você está vendo uma vela e vem desta maneira aqui. A gente não enxerga disso aqui. A imagem é formada somente lá na retina. Bom, vamos falar um pouquinho dos problemas da visão. Então, a primeira, né, é o astigmatismo. É a curvatura irregular da retina ou da córnea. Provoca falta de nitidez na imagem e a correção é feita com lentes cilíndrica. Então, a pessoa, ela não enxerga nem de longe, nem de perto. A hipermetropia, como o globo ocular é mais curto, a imagem se forma atrás da retina. Então, olha aqui a imagem. A correção é feita com lentes convergentes. Então, olha aqui, ó. O objeto. Então, a pessoa, ela tem dificuldade de enxergar de perto. Então, o que acontece? A imagem se forma aqui atrás, ó. A imagem tem que formar aqui, ó, na retina. E ela se forma aqui atrás. Então, a pessoa que tem hipermetropia, o que vai ser feito? Vai ser feito uma correção, né, o óculos, usando lente convergente pra com que a pessoa, né, a imagem se forme aqui direitinho na retina, tá? Miopia é outro também problema de visão. O globo ocular é mais longo. A imagem se forma na frente da retina. E a correção é feita com lentes divergentes. Então, olha aqui, ó. Então, o globo ocular é mais longo. A imagem vai se formar aqui. E a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe. Então, o que acontece? Tá? Vai ser colocado, né, o óculos vai ser feito com lente divergente. Olha o formato aqui. E a imagem vai se formar aqui na retina, tá? A presbiopia, a lente perde a capacidade de ajuste e diminui a nitidez das imagens que observamos. É a chamada vista cansada, comum em pessoas idosas. Outro problema de visão que a gente tem, a catarata, né, que vem com a idade. A lente, né, dos olhos, tá? Ela vai se tornar mais opaca, como resultado de várias causas, inclusive diabetes. Em muitos casos, né, faz-se a troca por uma lente artificial, tá? Então, eles fazem uma pequena cirurgia e colocam ali dentro uma lente artificial. Glaucoma, o aumento da pressão no interior do bulbo do olho e provoca problemas na retina e no nervo rótico. Ele pode levar até a cegueira. O daltonismo é determinado geneticamente. Então, é uma doença, né, vocês vão estudar no nono ano. É o mesmo que cegueira para cores ou incapacidade de diferenciar determinadas cores ou nenhuma. É mais frequente nos homens. Agora, pessoal, vocês vão fazer a atividade. Então, vocês vão fazer A1, um A, tá? Então, vejo aqui, A1 e vai responder somente a letra A. Daí, vocês vão para A4, veja que vocês têm um desenho aqui na 4. Vocês vão responder A, 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 B, A, C e A, D. Depois, vocês vão para A5. A5 aqui, ó, A5, A6, A7. Aí, vocês vão para A9. A9, A10. Daí, vocês vão para a última, A13. Então, repetindo. 1A, 4A, B, C, D. 5, 6, 7, 9, 10 e A13. Tá? Qualquer dúvida no nosso grupo do WhatsApp. Beijos, bons estudos! E aí, vocês vão para a próxima? E aí, vocês vão para a próxima? Obrigado.